Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou super bem, graças a Deus. Gente, você que tá chegando agora, pra ficar sabendo dos babados, tá? Meu nome é Tati Ferreira e eu aqui faço resenha e falo, né, sobre muitas coisas, né, coisas equívocas, coisas, o que tá certo, o que tá errado, né, onde tem contradições, então eu venho falar sobre isso. E vamos falar aí, né, de Raya Almeida. É, gente, Raya Almeida aí, que estava mentindo para os seus inscritos, para os seus gados, esse tempo todo. É, gente, mas antes eu quero pedir pra você que não é inscrito no canal, se inscreva e deixa aquele super like pra somar com a gente. É isso aí. Gente, Raya Almeida ontem, né, postou um vídeo aí, onde ela disse que ela já comprou um terreno que já vai começar a fazer a construção de sua casa, né? Raya Almeida, que até antes de voltar com o Dudu, né, ela estava amando a casa dela, ele estava reformando a casa, ele deu até continuidade aí na reforma, ela estava aí, voltou com ele, com pedreiro grátis, né? E, enfim, gente, de repente, ela vem falar que só deixou pra contar agora, que ela fez tudo quietinha, né? E isso só mostra o quê? Só mostra que quando o Vivicouto abriu o canal e veio desabafar, é porque ela realmente já estava e ela já vinha com ele faz tempo. Gente, eu, quando ela separou daquele outro ex lá, que ela disse que tentou roubar ela, provavelmente Dudu já tinha ido atrás dela, Dudu já devia estar aí, os dois de tere-tere-tere pra voltar. Por quê? Quando o Dudu viu aí, né, que tinha outro aí na área, ele deve ter se doído, né? E aí ele foi lá e fez a mente dela e os dois devem ter ficado escondidos aí por bastante tempo. E nós, gente, e nós fazendo papel de otário, fazendo papel de besta, é... E aí, e ela, gente, se a gente não colocasse pressão, nós não ia ficar sabendo, tá? Nós não ia ficar sabendo, tá bom? Nós só descobrimos aí que ela voltou com o Dudu, porque Lin Silva, as meninas aí, tudo começou a pôr pressão, né? E teve as provas aí, porque ninguém é besta, né? Ninguém é cego e nem surdo. Por isso somente que ela contou que estava com o Dudu. E com certeza, nesse tempo todo, ele já estava fazendo planos, já deve ter comprado tudo ali, porque agora ele tem parte, né? A partir do momento que ela vende essa casa que ela comprou, ela já perde o direito de ser só dela, né? Aí ele vai ter direito aí... Ele vai torrar, gente, o dinheiro dela, né? Ele já está mostrando aí que ele gosta de ter tretê com outras mulheres, né? Porque você olha... Vou falar o que tem de menininha andando em cima dele aí, ó. Não vai demorar muito, ele vai dar o pé na raia. E vai arrumar outra pra embuxar também. Aí eu faço mais dois fins na outra, né? Porque o negócio dele é só arrumar a mulher pra enfiar a fi, não é mesmo? Então... E, gente, a partir do momento que ela comprar esse terreno... Ela já comprou esse terreno. Ele já tem parte, tá? Desse terreno. Por quê? Porque ela está junto com ele. Ela comprou já estando junto com ele. Ele não é nada besta, né? Ele vai fazer o quê? O pé de meia em cima dela. E quando ela menos esperar, se ela não tomar cuidado... Ela vai acabar voltando pra um barraco de novo, gente. Porque o homem é assim. E mulher besta acredita. Cara, como que ela... Ela tem que ficar com o pé atrás. A família dela se distanciou dela, né? A família dela se distanciou aí. E... E ela tá sozinha. E vai morar longe de todo mundo com ele, né? Ela diz que é meio sítio, meio roça. Eu quero ver, na hora que ele dá uns tapas nela, o que ela vai fazer. Entendeu? Eu não sei por que eles estão correndo. Eu não sei que, de repente, o sonho dela acabou. Assim, né? A casa tão sonhada, de repente, não é mais a casa sonhada. E do mesmo jeito que ela comprou corrida essa casa que ela tá... Ela comprou esse terreno pra construir corrida também. Alguma coisa tá acontecendo, né? A gente não sabe. A gente não sabe o que tá acontecendo ao redor da casa dela. Porque ela tá com tanto medo, assim, né? E... Ou não é medo, gente. É só uma desculpa. Porque ele quer ter direito das coisas dela. E pra ele ter direito, ela tem que comprar algo junto com ele. Que não foi o caso dessa casa que ela vai vender, tá? E, gente, pra quem não sabe, né? Aí... É... Ai, Almeida. Ela ficou conhecida aí porque ela foi espancada aí, né? Pelo atual dela, né? E ela ganhou fama. Porém, depois que ela voltou com ele, ela começou a desfazer dos seus inscritos, né? E, ó... Eu quero pedir pra o pusgadinho dela não vir inscrever. Ó, vocês escrevem merda aqui no meu... No meu YouTube. Aqui nos meus vídeos. É... Isso só serve pra gente bater print, tá? Do canal de vocês. É... E ver que vocês são pessoas que apoiam agressores. Ou que gostam de apanhar. Entendeu? Eu não... Tem uma menina que vem aqui que não é ir rachou do bico da risada dessa inscrita. Porque ela escreveu umas coisas, nós pensamos. Essa daí apanha todo dia. Porque, olha, tudo que tá acontecendo, a pessoa tá apoiando. Entendeu? Se fosse, a pessoa tivesse... Vamos supor, se o Dudu aí tivesse aprontado uma vez na vida, né? Tudo bem, mas ele aprontou com a primeira, com a segunda. E outra, a Rai Almeida, ela não se envolveu só com o Dudu de casada. Ela se envolveu com mais homens casados. Que as mulheres já veem na plataforma e contou. Inclusive do tal lá que roubou ela. Entendeu? Então, gente... É, não tenho o que passar o pano na cabeça. Um dia eu defendi muito aí. Eu defendia mesmo, com força, a Rai Almeida. Só que não tem como mais defender. Entendeu? Porque a máscara caiu, a gente realmente viu que era. Entendeu? Ficou feio pra quem defendia ela. Porque eu que defendia, hoje eu tô tendo que trazer as coisas erradas aí que tá acontecendo. Cada um tem a tua vida. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Só que na hora que ela apanhou, ninguém tinha nada a ver com o problema que ela apanhou. Né? E eu tenho certeza, gente, que a casa vai cair pro lado dela e ela vai... Espero que ela sofra caladinha sem mostrar pra ninguém. Porque depois de tudo que ela falou pros inscritos dela, que apoiou ela na hora que ela mais precisou, hora que a casa cair pro lado dela, ela que não venha, porque aí sim o povo vai cair matando em cima dela. Né? Porque é muita sacanagem. Então, e é isso aí, pessoal. Eu só sei que chegamos à conclusão que esse tempo todo ela tava com o Dudu. No momento que ela falou que o carinha lá tinha roubado ela, uma coisa e outra, a partir desse tempo aí, ela já tava com o Dudu, tá? E só que a Vivi, ela não tinha certeza, né? Pois, eu digo, ela já tava assim, tá? E, gente, é aquilo que eu falei. Se a Vivi não tivesse aparecido e dado as falhas, né, contado aí dos tretetê deles, nós estava... Nós não, né? Os inscritos dela aí ia tá se passando por besta otário até hoje, né? Porque é fazer os inscritos de besta. Se ela depende, se ela grava o dia a dia dela, se ela depende dos inscritos. No dia que precisou de vaquinha, no dia que tava passando necessidade, foi os inscritos que ajudou? E ela deve satisfação? Sim, tá? Só não dá satisfação quem deve e anda errado, tá bom? Gente, esse foi meu vídeo de hoje. Então, é isso aí, tá? Ai, aí, não voltou com esse cara esses dias. Ela já voltou com ele, gente, já faz é tempo. E nós tava aí fazendo papel de paiaço. Só que eu vou falar uma coisa pra você. Deus deu uma oportunidade pra ela no dia que ela tava com aquele zóio roxo, entendeu? Só que ela tá brincando com o nome de Deus e pôr o nome de Deus em coisa errada que aconteceu, tá? Tá? Do mesmo jeito que Deus deu a grande oportunidade pra ela, né? De realizar o sonho dela, ter a casa dela, dar um futuro melhor pro filho dela. Pois ela pecou de novo, foi lá e tirou o cara da mulher que tinha voltado com a primeira mulher, que ele tem filhos com a outra também, que é o primeiro filho. A raia, ela toma cuidado, porque a desobediência, quando Deus mostra... Deus mostrou pra ela, ó, esse cara não é bom pra você. Ela apanhou tudo, depois disso a vida dela melhorou. Aí ela vai e volta com o cara, né? Que a vida dela tava uma bosta. Ela toma cuidado pra ela não perder tudo novamente. Mesmo ele sendo o pai dos filhos dela, Deus deu um livramento, porque ele não é só pai dos filhos dela, né? Ele é pai de outros filhos também. Só que ela não viu o livramento. Espero que isso não respingue na vida dela mais tarde, na vida dos filhos também, tá? Porque quando ela largou dele, a vida dela mudou da água pro vinho. A vida dela ficou maravilhosa. E hoje, ela voltou com ele e você vê que os vídeos dela não é mais a mesma coisa. Ela não faz mais o vídeo feliz, entendeu? Se vocês olharem os últimos vídeos, ela tá com cara de choro, com voz de choro. Gente, ó, sinceramente, não tá tendo felicidade nesse relacionamento que você vê a cara dela nos vídeos. Ela deve tá arrependida de ter voltado e vai ter que continuar. Por quê? Porque ela já fez a cagada, né? Gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.